Querida mamãe, levei o gosmento pra correr hoje. Pra correr da lei. Olha isso, galera! Vai, McD! Aqueles fracassados das profundezas estão chegando perto demais das águas do acampamento Sun Smiles. Isso acaba essa noite. Por meio dessa, eu me aposto dessas boias em nome do acampamento Sun Smiles. Ai, coisa das profundezas, volta pro seu lado do lago. Agora você tá lidando com a minha patrulha da fronteira. Já chega. Você tem problemas de atitude, cara dos tentáculos. Tem sorte que não prendi você. Ai, isso é tirar lixo. Considere um avesso. É bom obedecer as minhas leis ou vai estar bem encrencado, palito de peixe. Ah, isso resolve tudo. Você não me assusta, seu esquisito das profundezas. Mamãe! Como assim? Isso não é um troninho? Bom dia, gosmento! Bom dia, gosmento! Ai! Para, gosmento! Gostei do chapéu! Bom dia, escorpistas! Bom dia, escorpistas! É dia de limpeza! Ah! 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 Ah, talvez seja muito potente para um aspirador, mas não para um mirada. Prancha de voo Vá, McDean Tá, quem colocou essa coisa aqui? Patrulha do Pixote McBobão, você está oficialmente invadindo as águas do Sunsmiles Ah, essa é a área de nada do Lake Bottom É, bicho ladrão, você não é dono do lago todo Essa cerca diz que eu sou Peguei você por invasão, dando a propriedade e por chatice pública Mas eu vou pegar leve com você dessa vez Apenas fica do seu lado e não vamos ter problemas Qual é meu lado? É esse ou é esse? Não me faça enquadrar você, McDean E mantém esse gosmetossauro longe de mim Ele tentou comer o meu barco essa manhã O gosmeto não come porcaria E depois ele ainda pegou o meu chapéu novo Gosmento, atacou o barco do oficial Pixote e roubou o chapéu dele? Você é espertinho Vocês foram avisados Da próxima vez que eu vir esse parasita fedido Ele vai pro cercado dos caracóis Cercado dos caracóis O Pixote pediu por isso Tá na hora de levar a pegadinha a outro nível, gosmento Talvez o gosmento devesse ficar longe do Pixote por uns dias Vocês não acham? Ah, relaxa, ele tá só se divertindo Quanto mais o gosmento se divertir mexendo com o Pixote, melhor Então vamos lá, gosmento, vamos brincar um pouco Relatório da patrulha do Pixote Nenhum sinal dos enxeridos das profundezas e seu cúmplice cheio de moco Mas é só questão de tempo E se eu pegar eles aqui nas minhas águas Eles vão provar o gosto disso Olha só, não tem graça Vocês acabaram de se dar mal Essa coisa é totalmente perigosa Observem É bom esse delinquente Lula se cuidar Pelo contrário, é melhor você se cuidar Ah, é? Como se eu fosse cair nessa de... No alvo Boa mira, pixoqueda Dessa vez, esse monstro vai encontrar a frigideira Ah, viu só? Eu mostrei pra essa Lula gigante quem é que manda aqui Oh, o que tá acontecendo no acampamento Sunsmiles? Ah, o gosmento deve tá zoando com o peixe ou povo e a gente tá perdendo Vamos lá Guarda um cuecão pra mim, gosmento Chama a sua Lula raivosa Ai Gosmento? Fala sério Viu? Pego com a mão na massa Com o tentáculo na massa Vocês me entenderam Eu transformei nosso monstrinho do lago num monstro do lago do mal Calma, gosmento Você tá indo longe demais O gosmento nunca faria algo assim Certo, MacD? Primeiro o chapéu, depois os buracos E só uma coisa bem grande faria aquilo com a doca Eu vou te ensinar uma lição Transformando seu amigo gosmento em sushi pro meu jantar Diga sayonara, alito de tentáculo Fua, jovem gosmento Não Não Beleza, isso vai te ensinar a não mexer com a patrulha do pichote Não acredito que o gosmento é o culpado Culpado ou não, ninguém vai pegar ele comigo aqui Até o MacBobo sabe que você é o culpado Quem chamou o elevador? Você não me disse que seu bicho gosmento tem uma gangue? Então eu era um monstro do lago virado e fora do controle Mas não o nosso monstro irado e fora do controle Então isso quer dizer Que o gosmento é inocente Não convidei nem por um segundo É claro que não, MacD Olha a garra de onde eu possa ver o caranguejo Não preciso de tão perto Oficial abatido Aqui, vou distrair aquela coisa Enquanto você salta o gosmento Olha pra cá, caranguejão Me desculpa por ter duvidado de você Você me perdoa? Valeu, amiguinho Vamos chutar o traseiro daquele caranguejo MacD, tô precisando de uma ajuda aqui Certo, gosmento Vamos mostrar pro caranguejo quem é que manda É Caranguejo mal, mal, mal Valeu, gosmento O que que tá rolando lá? Tá muito quieto Gosmento Isso, gosmentinho Manda pra longe esse caranguejo fedido É, e daí? A sua lula mutante salvou o dia e tal Mas ela não devia nem tá sem colheira, né? Hã? Ai Repugnância extrema Boomerang sem licença Seu um bobão Vai nessa Você esqueceu invadir o lado do lago do acampamento Lake Bottom Ae, me bota no chão, rapá Até mais, pichorula Eu vou me vingar Viva gosmento Gosmento, sem mais nenhuma pegadinha Até amanhã He 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 he